Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falar Zoeiro. Se você não é inscrito, galera, botãozinho vermelho aqui embaixo, aperta, ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você possa estar sempre atualizado de tudo o que está acontecendo no Mengão. E se já é inscrito, já sabe, vem aqui do lado de cá, tem um joinha, dá um soco nele aí porque o teu joinha apoia pra caramba o nosso canal. Galera, lembrar vocês também que o nosso canal é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Tem pelo Android OS, o download é grátis e o link está na descrição. Lembrar também que está tendo dois sorteios, dois sorteios de camisas do Flamengo. O primeiro sorteio é uma camisa de jogo do Paquetá e não é só uma camisa de jogo do Paquetá, ela é autografada pelo Paquetá lá no CRF Anderson Fla. O link está abaixo do link da OneFootball e logo abaixo também tem o link do CRF Underline 1981 que também é um manto sagrado, uma camisa do Mengão. Perde tempo não, vai lá e participa dos dois, segue as regras, vocês vão ver que vai valer a pena pra caramba. Vamos lá galera, agora o que mais importa são as notícias do Mengão no dia de hoje. E a primeira notícia que eu tenho galera, e é uma notícia muito chata, ontem, o Mauro César trouxe a tona aí que o Diego Alves não viajou porque ele iria ficar na reserva do Mengão. Galera, se isso for verdade, eu quero acreditar que isso não seja verdade, porque se isso for verdade, a gente tem um problema muito grave. é, na minha opinião, uma indisciplina por parte do atleta porque ninguém é contratado pra ser titular ou para ser reserva. O jogador é contratado para servir o Flamengo. E daí, a gente defende muito isso aqui no YouTube, eu vejo sempre o Deco, o Papa, rapaziada falando muito sobre isso. Merito, merito, meritoca... Está bravo, hein? Meritroca... Meritro... Meri... Eita merda! É isso mesmo, meritocacia. Isso, meritocacia. Eu acho que é isso. Meritrocacia. Meritocacia. Isso, meritocacia. A gente fala muito em meritocacia e tal. Meritro... Meritoc... Meritocacia. Isso, meritocacia. Meritocacia. Eu acho que é isso. Depois vocês colocam no comentário aí o que que é. A gente fala muito sobre isso, galera. Do melhor jogar. Quem está em uma melhor fase tem que jogar. A gente fala muito, muito, muito sobre isso. E daí, o Diego Alves passou por uma lesão. É um cara incontestável, um cara que... Profissional demais, demais, demais. É uma notícia que eu trago para vocês e eu trago até muito triste. Eu trago até meio chateado. Eu não queria trazer esse tipo de notícia, mas eu estou trazendo. Também não quero causar... Ah, não, 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 não. Eu estou só trazendo aqui a notícia para vocês, beleza, galera? Eu estou só falando aí essa questão aí do que foi levantado pelo Mauro César, que o Diego Alves não viajou porque seria hoje reserva do César. O Mauro César postou isso ontem aqui no canal dele no YouTube. O Venê Casagrande também postou no Twitter que o único problema do Diego Alves não ter ido viajar, não foi... não é doença, não é lesão, não está recuperado da lesão, mas foi o fato dele ser reserva do César. A gente tem aí, no outro lado, o Diego, que não está na lista do provável, não está como provável, mas que viajou com a delegação, que vai sentar no banquinho lá e que vai esperar. Eu quero muito, cara, eu quero muito que o Diego Alves esteja com um problema e que não foi esse o motivo dele ter viajado. Eu quero muito que esteja, quando tenha acontecido alguma coisa, sei lá, Deus me livre com a esposa, com o filho, um resfriado, uma febre, alguma coisa assim, para que tenha sido de fato o problema que tirou ele da viagem. Obviamente, Paraná não é um time que a gente precisa ter medo, mas é um time que está me colocando um pouco de medo esse jogo, depois eu vou explicar para vocês. Mas eu quero muito, galera, muito mesmo, que essa questão do Diego Alves seja realmente um problema pessoal, não seja ele fazendo, porque, galera, se ele está deixando de viajar só porque ele vai ser reserva, ou só porque o César vem treinando melhor do que ele, isso mostra uma falta de profissionalismo muito grande. Isso mostra uma falta de profissionalismo, gente, muito grande, isso não existe. O Flamengo tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma atitude. A gente gosta demais do Diego Alves, eu gosto demais do Diego Alves, mas se ele realmente fez isso, eu não estou aqui, galera, apedrejando o jogador, por favor. Não veja assim, eu só estou falando que se ele fez isso, o Flamengo tem que tomar uma atitude, tem que punir o jogador de alguma forma, porque senão acaba virando bagunça. Aí daqui a pouco ele volta a ser titular, o César vai ter direito de falar que eu vou viajar porque eu sou reserva. Não pode, isso não pode. Amanhã ou depois aparece o jogador jogando melhor, a gente pega um vitinho, coloca de reserva, a gente vai falar que não vai querer viajar, não vai acontecer nada. Tem que acontecer alguma coisa. Galera, tem que acontecer alguma coisa. Se isso aí, se realmente o Diego Alves deixou de viajar, porque ele ia ser o reserva do César hoje, tem que acontecer alguma coisa. Dorival disse que o titular da vaga, segundo o Mauro César, é o César. Então o Diego Alves tem que trabalhar um pouco mais, tem que mostrar um pouco mais nos treinos, para poder recuperar a vaga dele de titular. Vamos torcer para que isso aí não seja verdade. Se ele tiver que sentar lá no banco, ele vai sentar no banco, vai sentar bem no banco. Eu não quero colocar aqui ninguém contra o jogador. Eu gosto do jogador, para que fique bem claro isso. Ah, não, não quero colocar ninguém contra o jogador. Só estou trazendo a notícia para vocês que eu fiquei muito preocupado e fiquei muito chateado. Beleza? Flamengo enfrenta hoje para nas 7 horas da noite lembrar a vocês que eu vou transmitir o jogo no meu Instagram, beleza? Arroba Guilherme Flazoeiro. No meu, não do canal não. No meu, eu vou transmitir o jogo no meu Instagram, arroba Guilherme Flazoeiro. Só você seguir lá, você vai acompanhar o jogo, já que o jogo vai passar só no Premiere. Acompanhe comigo lá no Instagram. Tá certo então, rapaziada? Vamos aqui agora ao provável time do Mengão para esse jogo de hoje. Vamos ao provável time do Mengão para esse jogo de hoje. O Flamengo vai vir provavelmente assim, César, Pará, Léo Duarte, Réve, Rene, Cuediá, Arão, Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho e Fernando Uribe. Quero que você coloque nos comentários qual o teu palpite para esse jogo de hoje, de quanto que você acha que o Flamengo ganha. E é sobre isso também que eu quero falar agora, galera. Eu tenho muito medo, honestamente, muito medo do Flamengo quando joga com o time pequeno. Muito medo. Então o Flamengo vai ter que entrar muito ligado. A gente deu uma pancada no Palmeiras, deu uma pancada no Fluminense. Tomara que o Flamengo hoje dê uma pancada no Paraná e a gente vem bem aí para o jogo semana que vem contra o Palmeiras. Galera, eu tenho muito medo do Flamengo contra o time pequeno. Muito medo. Mas eu estou confiante para hoje. Eu acredito que o Flamengo já passou aquela fase ruim, como o Pará mesmo falou, né? As coisas com o Barbieri não estavam acontecendo e graças a Deus aí com o Dorival voltou a acontecer. Então vamos torcer. Vamos torcer para que aquela fase ruim tenha passado, aquela fase de ressuscitado, de defunto morto aí tenha passado e que o Flamengo hoje faça de fato uma ótima partida e ganhe do Paraná porque o Paraná não está ganhando de ninguém. Pelo amor de Deus, não vai ganhar da gente. Não vai ganhar da gente. Não pode ganhar da gente. Não pode ganhar da gente. A gente vai chegar, vai fazer um bom jogo. Eu, audacioso, coloquei todo o time do Flamengo no meu cartola. Então, infelizmente, poxa, o César estava lá. Eu tirei o César para colocar o Diego Alves. Infelizmente, acabou que eu não tirei o... Só o Diego Alves mesmo que não vai jogar. Mas tá bom, né? Vamos que vamos. Tá lá o Léo Duarte, Heve, Renê, Pará, o Ilharão, o Coedjar, o Paquetá, Everton Ribeiro, o Vitinho, o Uribe. É o meu time do Cartola. Torcer aí para que o Mengão hoje atropele a gente consiga passar dos 100 pontos, né? Por favor. A gente poder zoar a galera. Olha, outra coisa que eu vou falar. Eu coloquei uma paródia lá no Instagram do canal, beleza? Zoando Vasco. E, ó, parabenizar a galera da Acheflá. Eu vou deixar com vocês agora a foto da galera da Acheflá que fez uma festa para as crianças muito top. Então, galera, como vocês estão vendo aí, a galera da Acheflá, a embaixada Acheflá, a galera fez uma festa. Isso lá em Salvador, né? para aquelas crianças lá recolher o brinquedo. Foi uma festa muito top. E o canal Flazueiro se orgulha de poder mostrar a vocês aí essa festa produzida, feita. Recolheram brinquedos lá, fizeram as crianças felizes. Vocês estão vendo toda a galera aí da Acheflá, a criançada feliz da vida aí em receber o brinquedo. E o canal Flazueiro está trazendo aí, mostrando para vocês o trabalho dessa embaixada aí que está sempre com a gente. A gente tem até uma camisa da Acheflá aí. Galera da Acheflá está sempre assistindo nossos vídeos, dando like. Parabéns a toda a galera da Acheflá aí pela iniciativa, pela festa. Vocês são fera demais. Parabéns aqui do canal Flazueiro. Bom, galera, por hoje foi isso. Quero pedir aí quem não é inscrito que se inscreva. E quem já é inscrito, já sabe, aperta o botão do like. Um abraço para todos vocês. Bom domingo. Lembrando que lá no meu Instagram, Guilherme underline Flazueiro, eu vou transmitir o jogo. Beleza? Outra coisa, mandar mais um salve para a galera da Acheflá. E muito bonito trabalho de vocês. Valeu. Tamo junto. É nóis.